Olá meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos chegando aqui com as principais notícias para aposentados e pensionistas do INSS referente a um dos assuntos mais importantes que acaba de sair direto de Brasília. Antecipação do 13º salário em 2023. Uma notícia urgente para você que é aposentado e que é pensionista com datas, com todas as informações confirmadas no dia de hoje para todos vocês. Vocês sabem aí, né, quem recebe benefícios previdenciários, que o 13º salário do INSS vem sendo antecipado já há três anos consecutivos. E será que nós vamos ter pagamentos do 13º antecipados no primeiro semestre de 2023 também? Qual que é o posicionamento do governo federal referente a esse assunto? Que mudança foi essa direto de Brasília que acaba de sair? E como é que vai ficar então os novos pagamentos do 13º salário para aposentados e para pensionistas do INSS? Se você, se esse assunto aí te interessa, eu peço para que você fique até o final para entender como é que vai funcionar agora essa antecipação, né, como é que vai ficar esses novos pagamentos. Agora você vai ficar por dentro de todas as informações, por dentro de tudo que acontece aqui no mundo dos aposentados e dos pensionistas do Instituto Nacional. Além disso, nós vamos falar aqui também de pagamentos, né, aposentado do INSS começa a receber benefício com o reajuste a partir deste mês. Eu vou trazer as informações para vocês aqui, notícias direto de Brasília, notícias oficiais para todos os beneficiários. Então acompanhe até o final, live muito importante mesmo, né, eu convido você a prestar muita atenção, não perder nenhum detalhe que é muito importante mesmo, pessoal, tá? Antes de começar essa informação, eu vou mandar um abraço para o pessoal que está participando, que está comentando. Então um abraço aqui para a Diva Dores da Silva, Janete Santos, Antônia Rocha, temos aqui também a Ivete Mendes, Maria Flora, Rita Aparecida, Maria Rosa Lima Brizola, Cícero Romualdo, Silvone Mota, temos aqui o Nazaré de Jesus, Ademir Francisco, e também um abraço para o meu amigo Aliomar Rocha. Obrigado a todos vocês que estão participando e comentando aqui nos nossos vídeos. Vamos começar falando aqui do assunto principal, que é realmente o pagamento do 13º salário, uma incógnita na cabeça dos aposentados e dos pensionistas, que já vem tendo esse pagamento antecipado há três anos, né? Mas afinal, como é que vai ficar esse pagamento? Nós vamos conferir como vai ficar o pagamento do 13º salário dos aposentados para 2023. A melhor oferta para empréstimos consignados acaba de chegar para você que é inscrito do nosso canal. Se você está procurando empréstimos de confiança, com uma parceira com o melhor atendimento e as melhores taxas de juros do mercado, você acaba de encontrar. A Realiza Financeira te oferece tudo isso e tem mais. Para você que recebe apenas um salário mínimo por mês, eles conseguem a liberação de até 20 mil reais. É realmente uma oferta imperdível. Mas calma lá, você não confia mais nas empresas que disponibilizam de empréstimos? Já foi muito enganado nesse mercado, né? Então dá uma olhada nesse depoimento de uma inscrita do nosso canal que conferiu as ofertas da Realiza Financeira. Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes e eu estou aqui porque eu faço parte deste canal e vim tratar de um assunto referente a empréstimos. Como a maioria dos brasileiros, nós passamos por várias crises. E eu não deixei de passar por elas. E tentei vários empréstimos e todos eles eu fui enganada. Juros abusivos, atendimento mal feito, pessoas grosseiras praticamente te obrigando a fazer empréstimo, praticamente te ameaçando se você não fechasse o contrato. Com a Realiza, tá? Foi bem diferente. Eu fui muito bem atendida, eu tive o empréstimo que eu precisava, eu tive a confiança que eu queria, que eu procurava. Então, se você precisa de um empréstimo, seja você aposentado ou pensionista, não procure em outro lugar, tá? Vá direto na Realiza. Os aposentados recebem a bonificação do 13º salário sempre no segundo semestre, né? Mas, como eu falei pra vocês, já havia citado, por três anos consecutivos, o governo federal, o antigo governo, optou em fazer a antecipação desses pagamentos. Nesse sentido, lá no ano de 2020, os depósitos aconteceram nos meses de abril e maio. Em 2021, nos meses de maio e junho. E no ano de 2022, nos anos de abril e maio também. Além disso, nós tivemos aí os segurados com os benefícios aprovados no mês de maio, que receberam o abono extra em uma parcela única no mês de dezembro de 2022. E agora sim, vamos acompanhar pra ficar por dentro de mais informações, por dentro do assunto do pagamento do 13º salário antecipado em 2023. Vamos ter ou não vamos ter? Acompanha aqui. Por meio do Decreto 10.999, que integrou o Programa de Renda e Oportunidade, os aposentados foram bonificados com a antecipação dos pagamentos do 13º salário por mais desse ano. Nós estamos falando aí de 2022. Método usado para os auxiliar financeiramente diante a crise econômica vivida. A gratificação natalina é um direito dos aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Portanto, o abono não é pago aos beneficiados pelo benefício de prestação continuada, por ter caráter assistencial e de ser responsabilidade do governo federal. E apenas o INSS é quem fica responsável por sua manutenção. O INSS, então, não é responsável pelo pagamento do BPC Loas. Só pela manutenção, quem é responsável pelo pagamento é o próprio governo federal. Tá certo? Então, já vimos aqui 2022 antecipação, mas em 2023. Como vai ficar o pagamento do 13º salário para 2023? Será que você já pode contar com essa ajuda extra no início desse ano? Põe na tela aí. O 13º salário vai ser antecipado em 2023? Olha só, conforme mencionamos, a antecipação do 13º salário nos últimos três anos teve como motivo da pandemia do coronavírus, havendo a confirmação para 2022 com a publicação do Decreto 10.999 do Programa de Renda e Oportunidade, para que assim pudesse manter suas necessidades básicas. Contudo, após o controle do vírus e o avanço da vacinação, não há informações de que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, vai fazer a antecipação pelo quarto ano consecutivo. Mas a possibilidade não está descartada. Então, o que acontece? Até o pronunciamento contrário do governo, o INSS deve seguir o que determina o Decreto 10.410, que estabelece a forma de pagamento do 13º salário. O que está estipulado nesse Decreto 10.410? Ele define que o pagamento do 13º salário deve seguir a folha de agosto, que vai ser pago em dezembro, e também da folha de novembro, que é pago em dezembro. Então, até que o governo federal não publique outro decreto, confirmando a antecipação, o cronograma de pagamento deve seguir esse viés, tendo então os pagamentos no mês de setembro e também no mês de dezembro, referente às folhas de agosto e novembro. Então, vamos ter que aguardar o pronunciamento do novo presidente eleito, do novo governo, como é que vai funcionar, o que vai fazer, como é que vai ficar esse pagamento da gratificação natalina dos aposentados. Vamos passar aqui para a próxima informação, bem rapidinho, aposentados do INSS começam a receber benefícios com o novo reajuste a partir desse mês. Vamos acompanhar aqui as datas e como é que vai funcionar esses novos pagamentos para aposentados. Põe na tela. Os aposentados e pensionistas do INSS vão começar a receber no próximo dia 25 o benefício com reajuste. A data do pagamento depende do valor que o segurado ganha e qual é o final do número do benefício sem considerar o dígito, o famoso número do NIS. Recebem primeiro, então, os segurados que ganham até um salário mínimo, que passou de R$ 1.212 em 2022 para R$ 1.320 nesse ano, um aumento de quase 9%. Nesses casos, os depósitos serão feitos até o dia 7 de fevereiro. Então, nós temos aí, para quem recebe um salário mínimo, para quem recebe, pessoal, mais do que o piso nacional, vai começar a ter os pagamentos reajustados a partir do dia 1º de fevereiro. Para essa classe de segurados, que recebe mais do que um salário mínimo, o aumento costuma seguir a inflação medida pelo INPC, que vai ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no próximo dia 10 de janeiro. Então, nós temos aqui um semi-calendário, quem recebe até um salário mínimo por mês vai começar a receber no dia 25 de janeiro até o dia 7 de fevereiro. E para quem recebe mais de um salário mínimo por mês, como é de costume, nós temos pagamentos em rodada dupla, ou seja, beneficiários com NIS 1 e 6 recebem juntos, 2 e 7 também recebem juntos. Então, esses beneficiários começam recebendo no dia 1º de fevereiro e também vai até o dia 7 de fevereiro. Essas são as principais informações referentes aos novos pagamentos com reajuste. E agora eu quero saber aqui da sua opinião. Sua opinião é muito importante, principalmente é o primeiro assunto que nós conversamos. O que você acha do 13º salário ser antecipado em 2023? É uma boa oferta? É um bom projeto para você? Você quer que o 13º salário seja antecipado para o primeiro semestre de 2023? Ou você acha que não é necessário haver essa antecipação? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado pela sua visualização. Um forte abraço, um beijo e nos vemos em breve. Tchau, tchau! Tchau, tchau!